O Departamento de Economia e Estatística, DE, divulgou o primeiro boletim de conjuntura do Estado. O estudo do órgão ligado à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão reúne os principais indicadores econômicos do Rio Grande do Sul e traça um comparativo com os cenários nacional e internacional. A boa notícia é o crescimento do PIB gaúcho. No primeiro semestre, o aumento foi de 3,8% em relação aos primeiros seis meses do ano passado. A alta ganha ainda mais relevância quando comparada ao aumento do PIB nacional, que no mesmo período cresceu 0,7%. O que a gente viu no primeiro semestre é que a agropecuária aqui no Rio Grande do Sul e a indústria foram fundamentais para que a gente tivesse um crescimento acima do nacional. A agropecuária aqui no Rio Grande do Sul contou bastante com a safra boa de soja e de milho no primeiro e no segundo trimestre. E o segundo ponto é a indústria. A indústria está crescendo acima da nacional durante todo o 2019. E a gente tem efeitos específicos de alguns setores. Aqui a produção de veículos está com um crescimento bastante acima do nacional. Entre as principais preocupações está a queda nas exportações, que foi de 16% entre janeiro e setembro em relação ao mesmo período do ano passado. Chama a atenção a diminuição nos embarques para a Argentina, 41%, e também para a China, 21%. Em relação à China, a gente viu que tem uma tensão comercial crescente em 2019 em relação aos Estados Unidos, com barreiras tarifárias e tudo mais. A gente poderia até ter se beneficiado dessa conjuntura com o aumento das exportações de soja para a China, dada a redução das suas compras em relação aos Estados Unidos. Mas a gente também teve uma conjuntura controversa e de azar mesmo, porque a gente teve um alastramento da peste suína africana, que afetou 30% aproximadamente do plantel de porcos da China. O mercado de trabalho apresentou uma leve melhora, já que a taxa de desocupação no segundo trimestre foi de 8,2%. No mesmo período de 2018, ela era de 8,3%. No mês de agosto, 15 mil empregos foram gerados, a maioria nos setores de comércio e serviços. No mês de agosto, 15 mil empregos foram gerados e serviços foram gerados, já que a gente teve um alastecimento de soja para a China.